Nihau, Jolina. Nihau, Jolina. Ai, ele falou meu nome bonitinho. Meu bilhão. Ué, ele tá falando português bem, né? Nossa. Sotile que ele demorou um pouquinho mais pra pegar. Aí exigir demais, né, meu? Do chinês. E pra falar o Rafael? E pra falar o Rafael, o R? É difícil, né? Difícil. O meu nome eles não falam certo aqui no Brasil, quase. Muita louça bonita, né? É, Yuri, na verdade era pra eu estar aí na feira. Como eu estive semana passada, eu estava com cliente, fui pra Canton Fair, fui pra Tiana Plaza, eu acabei não conseguindo ir pra feira agora, porque daqui uma semana eu tenho uma outra viagem longa pra fazer na China. Então eu acabei vindo pro escritório pra me organizar. Mas, bem bacana, os produtos estão bem bonita, tá bem bonita, essa parte aí de utilidade é fantástica. É, pra quem gosta de vaquinha, coelho. Aqui, ó. Ready for ship. Pronto pra embarcar. Pronto pra embarcar. Pronto pra embarcar. Pronto pra embarcar.